Tá com a Carol, a Carol agora veio com gosto pra dar na bola. Aqui você tem que olhar mais pra um lado e bater pro outro como ela fez naquela última que explorou. Macris, bola, tá com a Carol, a Carol agora veio com gosto pra dar na bola. Como isso, como essa tática pode ser fundamental pro Brasil ganhar pro Japão, olha. A parcial mais fácil é a parcial que a Carol mais recebeu bola. Galera, e o adversário da seleção brasileira na semifinal da Vienel é a Sérvia. Comenta aqui a opinião de vocês pra esse grande jogo de sábado.